Alô a todos os membros do canal Aupa Enfermagem O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o ibuprofeno que é um anti-inflamatório não esteroide Aproveito aqui para reforçar para vocês que esse é um canal educativo que aborda principalmente conteúdos da área da saúde Você que está nos assistindo e não é inscrito no nosso canal basta você se inscrever apertando o botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo Dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social e fique aqui até o final desse vídeo para você compreender e entender melhor sobre o ibuprofeno Os tópicos que vamos abordar sobre o ibuprofeno são o nome comercial dessa medicação, as propriedades farmacêuticas, a farmacocinética as indicações e contraindicações, as reações adversas interações medicamentosas e principalmente vamos abordar aqui os cuidados de enfermagem O nome comercial do ibuprofeno O nome comercial do ibuprofeno Advil, Alivium, Artril, Dalsi, Ibuprofeno, Moutrin e também Uniprofeno Esses são os nomes comerciais do ibuprofeno A apresentação do ibuprofeno vem na forma de comprimido, ampola e também frascos Na forma de comprimidos temos no mercado de 300mg e 600mg E na forma de ampola tem de 2ml e 3ml numa concentração de 75mg Na forma de frascos temos no mercado de 100mg por 5ml De 18ml com uma concentração de 200mg por ml E temos frascos também em gotas Em 20, 30, 40, 50 e 60ml numa concentração de 50mg por ml As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do ibuprofeno Esse medicamento é derivado da fenil propiônico Sendo que tem ações analgésicas, antiformatórias, antipiréticas E também é um potente inibidor principalmente das prostaglandinas Assim se resume o mecanismo de ação principal do ibuprofeno Que atua como inibidor das prostaglandinas A farmacocinética do ibuprofeno É uma medicação administrada principalmente por via oral Sendo que após a sua administração O nível sanguíneo acontece de 1 a 2 horas Sendo que o início dessa ação acontece em 30 minutos As indicações do ibuprofeno Indicado como analgésico Antitérmico Antiflamatório Odontalgia Infecções otorrinolaringológicas Desmenorréia Dor E também é indicado para febre associada ao resfriado Além disso, o ibuprofeno é indicado também para a cefaleia Essas são as principais indicações do ibuprofeno As contraindicações do ibuprofeno Esse medicamento é contraindicado para pacientes que são hipersensíveis a essa droga Pacientes que tem rinite Asma Corticária Disfunção gastrointestinal Úlcera péptica Sangramento gastrointestinal Gestação E lactação Então, esses pontos fundamentais que apontamos aqui O ibuprofeno é contraindicado As reações adversas do ibuprofeno A nível dermatológico, o paciente pode experimentar Reixe, prurido, dermatite macropapular, sudorese, ressecamento de mucosa No caso, as reações adversas que o profissional de saúde tem que acompanhar Principalmente os exames laboratoriais Pode vir a acontecer Aumento do tempo de sangramento Aumento da ureia Aumento da creatinina Aumento do potássio Aumento da glicemia Aumento da hemoglobina E também do hematófilo A nível do sistema nervoso central O paciente pode experimentar Cefaleia Sonolência Insônia E também tontura e fadiga A nível gastrointestinal O paciente pode ter constipação Flatulência Dispepsia Náusea vômito E estomatite A nível hematológico Pode acontecer Sangramento Neutropenia Eusinofilia Leucopenia Plancetopenia Anemia Aplástica Diminuição também Do hematócto E da hemoglobina Além de tudo Pode acontecer Depressão da medula óssea A nível geniturinário Pode acontecer Disúria Insuficiência renal A menorreia Outras reações Também do ibuprofeno A nível oftalmológico Pode acontecer Distúrbio visual Outras reações Adversas A nível de otorrinolaringológica O paciente pode vir Apresentar Zumbido A nível respiratório Ele pode vir Apresentar Dispineia Hemóptice Faringite Broncoespasmo E também Rinite Outros efeitos Que podem vir Acontecer São reações Anafiláticas Meningite E disfunção hepática Quanto as interações Medicamentosas Do ibuprofeno São No caso De analgésicos Antiflamatórios Pode acontecer Aumento das reações Gastro-testinais E também Hemorragias Quanto aos Antipertensivos E diuréticos Pode vir Acontecer Diminuição Dos efeitos Desse medicamento E também Pode acontecer Maior risco De insuficiência Renal Quanto aos Corticotrofina E também Glicocorticoides E também Uroquinase Pode vir Acontecer Potencialização De úlceras E também Hemorragia Gastro-testinal Quanto ao Lítio Pode vir Acontecer Aumento Do efeito Dessa droga Quando administrado Ibuprofeno E paracetamol Junto Pode vir Acontecer Maior risco De reações Adversas Reinais Quando administrado Probenecida Pode vir Acontecer Diminuição Da excreção E aumento Da concentração Dos analgéticos Antiflamatórios E esteroide E potencialização Do efeito Tóxico Os cuidados Os cuidados enfermários Que a equipe De enfermagem Tem que realizar Com o paciente Que faz uso Do ibuprofeno Não interromper Sem um tratamento Sem um conhecimento Principalmente Do médico Não usar Essa medicação Principalmente Durante a gestação E lactação Informe Sempre ao paciente As reações Adversas E mais frequentes Dessa medicação Informar Ao médico O esquema De tratamento Anterior Que está Fazendo uso Recomende Consultas Oftomológicas Periódicas Como é uma medicação Que causa Tontura Recomende Para evitar Atividade Que requer Um estado De alerta Essa medicação Quando administrado Por via oral Administrar com alimentos Ou leite Armazenar Sempre Essa medicação Em local Sego E em abrigo Da luz Você que nos acompanhou Até o final Do vídeo Aproveitando Que pedindo Para você Inscreva-se Se você não é inscrito Ative o sino Também Para você receber Notificação Toda vez Que a gente postar Um vídeo novo E dê um like E compartilhe Nosso vídeo Na rede social Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau